Pode dar uma olhadinha aqui na feira da gringa, no feirão da gringa, de quarta a domingo pela manhã, o pessoal tá por aqui atendendo você, servindo toda a comunidade. Aqui, hoje vamos começar diferente. A gente vai começar pelo lado colonial, agora eu já tava provando aqui, ó, olha aqui ó, essa delícia. Famoso chefe, já tá aqui, bom dia. Bom dia, tudo bom? Como é que depois de uma semana tu volta com a linguiçinha? Tem que ser, né? Tem que morrer de novo, né? Pra pegar e satisfazer os clientes aí, a famosa jiboy aqui. Tá, foca ele ali, ó, que ele já tá com cara de quem quer uma linguiça. É, olha lá, olha lá, a cara de quem quer uma linguiça, ele tá fazendo. Qual é? Como é que tá o preço dessa linguiça? Vinte e quatro e noventa quilos semana. Preço promocional dela. Linguiça caseira. Isso, daqui da jiboy, da parte da borrússia, né? Isso daqui é a famosa. Aí nós temos o queijinho ali, né? Isso, colonial. Isso daqui é da Serra, que é cheia do sul. Deixa, deixa eu dar uma olhada aqui, olha aqui, ó, olha aqui, ó. Tá bom. E é da boa, hein? Sim. Esse queijo, esse queijo é colonial. Esse daqui é caixão do sul. Esse daqui é o famoso serrano. Bem bom, né, o queijo, né? Trinca e nove noventa quilos dele. Olha, dá um pulinho aqui pra mostrar isso aqui. Olha aqui, ó. Olha só. Tem a mursilha, tem a parte aí do salsão da borrússia, tem o famoso queijo de porco. Esse daqui é o queijo de porco. Essa daqui é a parte da mursilha preta, mursilha branca. Tem também o queijo fatiado, vinte e nove noventa quilos. Esse queijo é o famoso queijo de lá, então? Isso. Esse daqui é o que tu experimentou. Esse daqui é o serrano, ó, o quadrado, ó, o Caxi do Sul. Esse daqui é São Francisco de Paula, queijinho redondo. E esse brinco aqui que me chama a atenção? Minas. Queijo de Minas. Ah, é o famoso queijo de Minas. Isso. E aí depois tem um outro ali, o colonial gigante. Ele vem lá de Nova Pado. Tu vai experimentar pra te ver lá experimentar. E esses salames tudo aí? Eu só tô aqui no experimenta... experimenta aqui, ó. Tem diversos de variedade. Tem esse daqui, ó, que é o Milano Pequeno, que esse daqui também vem de Nova Pado. Depois tem a linguiça colonial tebalde, que é muito boa também, né? É uma linguiça mista, ela é gado e corpo. Depois tem o Milano gigante. Qual é o preço desses, em média, assim? Esse daqui, R$18,00 a peça, né? Não tá caro. Não, bem bom. O preço dele dá em torno de R$550,00 a R$600,00. A linguiça, essa daqui, colonial, mista, R$38,00, R$90,00 o quilo. Esse daqui, o mesmo Milano ali, R$49,90. Olha só! Então, o preço dele é bem bom. Tem a costelinha defumada também. O pessoal procura bastante, né? Ah, essa costelinha é boa, né? É, fazer um feijão bem pegado também é bem boa, né? O cara fazia aquela panelada de feijão com couve, né? Coisa boa. Olha só o que tem de queijo. É pra experimentar, diversificar. Olha aí só. Bastante variedade. Bastante? Bastante variedade. Coisa boa, né? É, depois vai uma certa parte aí. Ó, o pessoal tá perguntando ali. Onde fica? O pessoal tá perguntando onde é que fica aqui. Aqui na João de Magalhães com a Frunz da Cunha. Bem do lado da... No Trevo, né? Bem no centro. Bem no centro. Aí você encontra aqui, né? Uma placa, Feirão da Gringa. Tá por aqui de quarta a domingo de manhã. Já tem... Pra mais ser mais exata a localidade, vai ver que bem em cima da parte ali da rótula ali... É fácil. Tem diversos tipos de placa ali. Tem lona aqui, tem tudo, tem placa. Isso, exatamente. É, tá bom. Só na guarda do cliente. Vamos voltar pra nossa linguiça? Vamos voltar porque aqui, cara... Aí pra você acompanhar essa linguiça que ele tá fazendo ali, ó... Olha só. Isso aqui virou restaurante, cara. Coisa linda. Isso aqui é uma coisinha, uma degustação para o cliente que passa aqui. Quase um almoço já, né? O cliente que passa aqui. Sabe que a segunda semana que eu te pergunto. Você comprou aonde isso aqui? Em loja de eletrodoméstico? Isso. Ou das vezes tu pega e comenta pelo Mercado Livre ou algo parecido que se torna mais barato também. E o custo... E como é fácil de fazer um assadinho, né? Ah, com certeza. Que nem falei, né? Na última live. Isso daqui chega no final de semana. Eu tô falando do forninho aqui, ó. Isso. Tá? Não é... Chega no final de semana, você não quer passar muito trabalho na panela. Rapazinho, tu já fez em casa? Já, né? Diversas vezes. Acordou cansado. Não, o churrasco daí vira mais moderno, né? Só chega e larga a linguiçinha ali. Até chuleto, dá pra fazer de tudo, né? Um galo, velho. Aí, pra acompanhar isso aqui, nós temos aqueles pãezinhos aqui, ó. Tudo, você leva. Olha ali, ó. Escondimento isso aqui, ó. Tem condimento, tem ovinho de codorda, tem pepino, né? Tem... Tem tudo aí, cara. Tudo. Dá uma geral aí. Dá uma geral aí, porque... Olha, não é qualquer lugar que tu encontra esta pimenta. Olha a qualidade da pimenta aqui. É pimenta, cara. Isso é pimenta, tá? No... No... No feirão da gringa aqui, tu encontra esse... Quanto que tá o quilo disso aqui? Vinte e nove, noventa. Vinte e nove, noventa o quilo. Pimenta da Bahia, essa daí. Essa é a pimenta da Bahia? Corta. Eu tenho que ir pra lá, porque ele tá cortando a linguiça aqui, tá me deixando um cheiro. Tchê, me fala aqui, ó. Nós temos aqui a tua banha. A minha tá na barriga. A tua tá na barriga. Aqui tem a banha de um quilo e meio por dezoito e noventa, é isso? Isso. Muito bom o preço. Essa daí tá com preço excelente. Então... Pra fazer o feijão, fazer assados, tudo, né? Isso. Um arrozinho com banha com o pessoal, geralmente, esse pessoal aí de uma certa idade aí, pra não usar o azeite, né? Que diz que a banha é mais saudável, né? Tá. Aí tu... Agora... Aproveita a promoção. Aproveita a promoção. Agora vamos falar do mel. É um quilo e meio por dezoito e noventa, né? Sim, é um balde, né? É um balde. Geralmente, um baldinho se dá em torno de trinta e nove e noventa aí, na parte do varejo aí. Você encontra bem barato. Aquele mel ali, tem dois tipos de mel. O do pote de plástico. E da parte do vidro. Mas seria o mesmo mel, só que daí uma parte mais colonial, uma parte mais industrializada, né? Custa quanto? Temos mel de um quilo a vinte e cinco reais. O pequeno ali de meio quilo a quatorze. E depois temos de vidro um quilo e trezentos a vinte e cinco também. Olha aí, ó. Tá barato. Vamos focar aqui, ó. Oi, bom dia. Olha aqui, ó. É disso aqui que o pessoal tá falando. Melzinho. Ó, você já leva o vidro do mel. E é bom o mel, hein? E esse mel aqui deve ser bom, cara. Olha aqui. Tem o outro de pote. Tá? Mas o mel do vidro é o mel do vidro. Isso aí não justifica muita coisa. Nós temos licores. Tá? Tem vinhos. Tá? Aqui tem todo o material, acessórios. Todo tipo de fruta que você quer. Verdura. Olha aí. Olha o tomate bonito. Eu gosto de mostrar o tomate. Ei, coisa boa, rapaz. Mas adora. Olha aqui. Eu adoro. Olha aqui. É coisa boa, cara. Olha aí. Onde você pega, pega coisa boa. Olha aqui, ó. Tomate de primeira. Pagou oito reais, mas tu leva. Tá? No supermercado, às vezes tem uns tomates mais... Né? Mais ou menos. Mas esse aqui é bom. Olha aqui, ó. Isso aqui é bom pra saúde. Tem muita gente que fala da cebola, mas... Olha aqui. Bom. Batata. Dá boa, né? Boa. Batatinha frita. Frita assada, purê. Dá louco. Tá. Olha aqui, ó. O que tem aí. Vai mostrando aí. É milho. É alho. É chuchu. É verdura. Deixa a dona de casa passar aqui. Até a melancia foi ali. Tá? Tá bom. Certo. Bom, o pessoal que tá vendo a dimensão agora... Tá assistindo a gente aí, ó. Nós estamos no Fernando da Gringa. Do Trevo. Da Junge de Magalhães. Nossa, esse pé de couve aqui, cara. Olha aqui. Olha aqui. E é bonito isso aqui. Isso aqui é o alho poró. Famoso alho poró. E essa aqui é a famosa couve. Olha aí, ó. Tudo molhadinho, fresquinho. Tá choveu, mas não é da chuva, não. É o pessoal que molha aqui tudo, coloca. Olha as alfaces. Olha o pé de alface, cara. Olha aqui. Isso aqui é a crespa, né? Não sei. É. Olha aqui. É aquela couve diferenciada. Vamos lá. Bom dia, amor. Bom dia. Olha aqui. O vizinho já tá de saquinho aqui já. É o parado obrigatório. Parado obrigatório. Tem que ter, né? Tem que ter. É bom. Olha aí. Tá? Tá aí. Aqui nós temos os repolhos. Olha aqui. O que me chamou a atenção foi isso aqui, ó. Olha o tamanho do bicho. Olha aqui, cara. Isso aqui é cebolinha verde. Tá? Olha aí. Os moles. Tempero verde. Tempero verde. Tá. Vamos pra abóbora na moranga. Quer dizer, camarão na moranga? Abóbora na moranga. Essa eu não conheço ainda. Abóbora na moranga. Mas vamos pro camarão na moranga. Né? Olha aí. Tu sabe como é que tu descasca essa moranga aqui ligeirinho? Porque ela tem a casca dura, né? Uhum. Você pega ela, parte, que nem partiu aqui, ó. E coloca. Olha, eu não sei se leva dois ou três minutinhos no micro-ondas. Hum, interessante. Rapaz, ela amolece toda que ela abre. É só retirada, hein? Só retirada. É, facilita o trabalho. Dá pra dono de casa, pra quem cozinha em casa. Essa moranga, botar ela no micro, ela abre. Coisa boa. Fácil, prático e gostoso, né? Tem alguém perguntando alguma coisa aí? Onde fica. Onde fica? João de Magalhães, esquina Flores da Cunha. Quem vai é pra Nova Tramandaí. Bem no trevo. Feirão da Gringa de quarta a domingo de manhã. Vale a pena você comprar aqui. Vamos indo pra lá mostrar. Do outro lado. Ah, estão com promoção agora de banho. Ó, tomate aqui. O que não falta? Isso aqui. É um tomate. Aqui são vários pesos. Aqui é um tomate mais barato. Mas você... Olha aqui, ó. É um tomate menor. Mas muito bom. Pra cozinha, pra tudo, né? Todas as frutas. Ah, famosa melancia. A famosa melancia tá por aqui, ó. 10 graus a unidade. Nem ia por quilo. Você leva ela. Vai levar meia, paga cinco. Ó, unidade, hein? Tá? Vida... Tipo, eu disse que a vida tá ruim. Era aqui? Essa aqui que já é diferenciada. Tá, essa aqui é melancia graúda. Essa aqui é 3,70 um quilo. Isso aqui vai dar uns 4, 5 quilos. Vai pagar 2, 3 reais a mais. Tá, olha aqui. Essa é a laranja, hein? É bonita, cara. Laranja de umbigo. Olha aí. Ah, eu sou fanático por uma laranja de umbigo. É, olha aí. Tu já até pegou, né? Já até peguei. Já vou colocar aqui nos bolsos. Rapaziada, aqui você pega o carrinho. E você faz o seu rancho. Olha aqui onde que nós estamos, ó. Olha aí, ó. Olha o trevo aí hoje que eu falo. Trevo, ó. Das Luz Magalhães. Estacionamento. Tem uma farmácia aqui do lado. Tá? Mas aqui é bom. Olha aqui, ó. Olha aqui. É um acampamento. É, vamos mostrar aqui pra vocês aqui, ó. Vamos por ali, vamos mostrar o outro lado. Olha aí só. Olha aí, ó. Pessoal já fez aqui, ó. Caso da chuva. Tem castela suína a 2,39. Ovos a 8,99. Não é? Ossim. Abacaxi, frutas, melancias. Tudo o que você quer. Até carvão aí pra você. Gente, fica com essa imagem aqui do Feirão da Gringa. Na entrada de Nova Tramandaí, Flores da Cunha, com o Terminal Turístico. Bem no trevo da cidade. Vale a pena. José Boiano ao vivo para o Dimensão News. Deste feirão gostoso em Tramandaí, que só tem qualidade. Obrigado a vocês. Tchau. 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 Tchau.